Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O Maricat tá no toque, vai te arrastar pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela O AZM, porra! Comprei um carro, botei o vidro, fumei Pra ninguém ver as coisinha que a gente faz Abaixei o banco e nós botando pra fuder Se alguém aparecer, tu já sabe o que é esse Não dá nada Abaixa, me mama e disfarça, vai safar Abaixa, me mama e disfarça, vai safar Abaixa, me mama e disfarça Eu não tô aqui no jet, ela só não trabalha Abaixa, me mama e disfarça, vai safar Abaixa, me mama e disfarça, vai, vai Abaixa, me mama e disfarça Eu não tô aqui no jet, ela só não trabalha Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O Maricat tá no toque, vai te arrastar pro Mandela Botei o carro, botei o vidro, fumei Pra ninguém ver as coisinha que a gente faz Abaixei o banco e nós botando pra fuder Se alguém aparecer, tu já sabe o que é esse Não dá nada Abaixa, me mama e disfarça, vai safar Abaixa, me mama e disfarça, vai safar Abaixa, me mama e disfarça Eu não tô aqui no jet, ela só não trabalha Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O Maricat tá no toque, vai te arrastar pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela